Essa camisa aí é uma homenagem da ombro e do Santos para os torcedores que ficaram tanto tempo aí sem frequentar o estádio. Eu acho que é uma homenagem muito bacana. Eu tenho muita saudade de estar no estádio, em família principalmente. É muito bom estar aqui. É ruim a gente ficar longe, né? Vou ficar longe de casa. O material está bem confortável, está bonito, para que ele possa estar vestindo um monte sagrado aí nas arquibancadas, na cidade, onde quer que seja e sempre se sentir confortável.